Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar Mais uma noite decepcionante né, de futebol da seleção brasileira na Copa América Mais um empate, 1x1 contra a Colômbia A gente já esperava que fosse um jogo mais difícil, a Colômbia é um adversário mais qualificado Tanto que a Costa Rica, que também empatamos na estreia E quanto que o Paraguai né, que inclusive foi o saco de pancadas aí desse grupo Mas a gente não esperava ver uma seleção brasileira praticar um futebol tão pobre como foi na noite de ontem Gravo aqui na manhã do dia seguinte né, dia 3 de julho E agora já ficou definido que o Brasil se classifica em segundo nesse grupo e vai enfrentar o Uruguai nas quartas de final Eu vim falar aqui um pouquinho né, sobre essa atuação da seleção brasileira Na partida de ontem, pontuar algumas coisas que eu acho pertinente E também já começando a projetar né, esse confronto que vai acontecer no próximo sábado às 10 da noite Bom, o Brasil entrou em campo com uma mudança em relação ao time que enfrentou o Paraguai Saiu o Savinho e voltou o Rafinha Sinceramente eu não entendi qual foi o motivo do Dorival meio que ter desistido das poucas mudanças que ele mesmo fez no time Naqueles amistosos onde ele usou um time titular e o outro reserva né O reserva contra o México, o titular contra os Estados Unidos A escalação contra os Estados Unidos foi exatamente essa Mas na estreia da Copa América ele fez uma mudança O Wendel pelo Arana No segundo jogo ele destrocou essa alteração né, voltou o Wendel pro time E fez outra, o Rafinha, pelo Savinho E agora ele volta a usar o Rafinha como titular A impressão que dá é que ele testou uma coisa nova e chegou à conclusão que não deu certo O que não faz o menor sentido, porque o Savinho foi inclusive muito elogiado contra o Paraguai Mas enfim Interessante que mesmo precisando apenas de um empate O Dorival afirmou que não iria poupar ninguém pensando em eventuais desfalques por suspensão no mata-mata Devido ao segundo cartão amarelo Com 6 minutos de jogo O Vini Jr. cometeu uma falta no James Rodrigues e tomou o cartão que o tirou já do próximo jogo Então a gente fica se perguntando se realmente foi uma decisão acertada Mas é claro que não dá pra prever que um jogador de ataque que tá pendurado Ia tão cedo no jogo cometer uma falta que eu já o suspenderia para a próxima partida Mas chama atenção né Não vou chamar isso de erro, de falha, estratégia Mas chama atenção que um dos principais, se não o principal jogador da seleção Não tivesse tomado esse cuidado né De não sofrer o cartão numa partida que valia pouco Valia a liderança do grupo e tal Mas um empate já serviria pelo menos pra classificação A gente já sabia que ia ser difícil Daria pra tomar um pouco mais de cuidados durante a partida Ainda assim, justiça seja feita Foi um bom início de jogo do Brasil Pressionou a defesa da Colômbia lá em cima Não deixando eles saírem de trás Chegou ao gol relativamente cedo Olha com quem? Com o Rafinha A aposta do Dorival aí, digamos assim Retornando ao time titular Cobrando falta Metendo a bola no ângulo Logo aos 12 minutos do primeiro tempo Fazia tempo que a seleção brasileira Não marcava um gol de falta E foi um golaço Foi um belíssimo gol do Rafinha Diga-se de passagem Sete minutos depois A Colômbia também chegou ao seu gol numa bola parada O Ramos cobrou O Sanches botou na rede Arbitragem de campo Assinalou o impedimento E o VAR confirmou a anulação do gol Então Inspira fundo a seleção brasileira Que 1x0 ainda é nosso Mas a Colômbia continua em cima Impressionava inclusive a velocidade das transições E das tomadas de decisão Dos jogadores da Colômbia Era incrível como com poucos passes Eles conseguiu colocar 3, 4 jogadores na área Com muita velocidade Com condição de finalizar O jogo perdeu um pouco assim de emoção Ao longo ali de uns 20 minutos Até que aos 42 O VAR analisou um possível pênalti do Munoz Lateral direito da Colômbia Em cima do Vini Júnior Na minha opinião até que foi o pênalti Mas segundo a arbitragem lance normal E o jogo seguiu 3 minutos depois o próprio Munoz empatou o jogo Para a Colômbia Numa falha da defesa brasileira Onde 4 jogadores vão em cima Só de 1 E abandona o lateral livre Nessa invasão Nessa incursão dele Nessa subida dele até o ataque Invadindo a área Sozinho Sendo que segundos antes O Alisson já tinha Errado numa saída de bola Tocado no pé do Luiz Dias Que acabou também Falhando na finalização Já poderia ter empatado o jogo até antes Mas o Alisson também Fez a defesa no lance Ele errou Depois se redimiu No mesmo lance Mas depois acabou sofrendo o gol No lance seguinte O primeiro tempo terminou com 8 finalizações da Colômbia Contra 3 do Brasil 4 no alvo deles Contra 2 nossas Eles tiveram 56% de posse de bola Foram melhores na primeira etapa De uma forma geral Mesmo com um bom início do Brasil Que saiu na frente Primeiro Teve um pênalti ignorado E foi ceder o empate Só depois dos 40 Mas Para quem viu o jogo As sensações que ficaram Que a Colômbia foi muito melhor Mesmo O Brasil voltou do intervalo Sem o Paquetá Que também tinha a questão Do cartão amarelo Com o Andréas Pereira Mas não muda muita coisa O problema de criação do Brasil Não está nas peças individuais Está no coletivo Que ainda não existe Enquanto time É pouquíssimo tempo de trabalho Há uma dependência Do talento individual Muito clara Da equipe brasileira Especialmente de Rodrigo e Vini Júnior Quando eles não pegam na bola O Brasil não constrói quase nada O Brasil não conseguia Manter a posse de bola Por 10 segundos No segundo tempo Teve um momento Na saída de bola Que o Danilo pediu calma Para tentar reorganizar a marcação Na verdade Reorganizar a distribuição De jogo Mas a marcação Chegou tão rápido ali Que ele teve que forçar Um passe para recuar no Alisson A torcida da Colômbia Chegou a gritar Olé gente Durante o segundo tempo E o Borré Que entrou também Na etapa final Perdeu uma grande chance A melhor delas De marcar O gol da vitória Para a Colômbia Ainda entraram no jogo O Savin O Ederson O Douglas Luiz E o Hendrick Esses dois últimos Com 5 minutos para acabar O Hendrick não pegou na bola E sinceramente Não era jogo ali Em que faltou atacante A bola não chegava na frente Então O Brasil foi absolutamente Dominado pela Colômbia Tem que agradecer a Deus Por não ter perdido o jogo Ainda teve ali Uma última tentativa O Andres arriscou de fora Exigiu uma boa defesa Do goleiro Vargas Mas foi muito pouco A Colômbia terminou o jogo Com 13 finalizações Do jogo 6 no alvo Contra 7 do Brasil Até terminamos Com uma posse de bola Minimamente ali Superior 51 a 49 E a gente pode ver Que o controle da Colômbia Nem se traduziu em números Mas em sensações A exemplo do primeiro tempo A gente percebe Como o Brasil ficou Devendo no jogo Com o empate Ficamos em segundo lugar Vamos enfrentar o Uruguai Sem o Vini Júnior Sinceramente Eu não vislumbro Qualquer chance De conseguirmos passar de fase não E é bem triste isso Há não muito tempo atrás Era o Uruguai Que teria medo De enfrentar o Brasil Não o contrário Na época do Tite A superioridade era tanta Que a gente não cobrava resultado Às vezes faltava desempenho Mas é porque Parecia tão fácil Quando o Brasil Fazia o suficiente Só pra vencer Sem construir Um volume de placar Que a gente reclamava Hoje parece que Qualquer seleção sul-americana Minimamente talentosa Tem um coletivo Melhor que o nosso Hoje estamos Atrás da Colômbia Do Uruguai Da Argentina Nem se fala Vencemos o Paraguai Que perdeu até Pra Costa Rica Dorival vai ter muito trabalho Pensando Pra além da Copa América E eu temo Que o resultadismo Brasileiro Ainda termine Por ceifar Um trabalho Que começou Muito tarde Que a gente escolheu O técnico Muito tarde E eu Sinceramente Não sei nem Se dá pra dizer Que esse trabalho Começou Beleza Não tenho muito mais A dizer não Muito obrigado Por ter assistido O vídeo até aqui Continue ligado No Pautas e Táticas E até a próxima Obrigado Obrigado Obrigado